Opa! Mais um dia, gravação de clipe, tô indo já pro local de gravação Hoje é meu feat com o meu irmão Na verdade não feat, né? Porque a música é dos dois juntos, não é um feat com o outro, enfim E eu tô indo pra lá, vai ser um lugar muito legal Uma pista de patinação, e eu vou ter que patinar Você sabe? Não sei, mas vou descobrir hoje, na verdade Legal Vamos começar a rodar, hein? Tô pronta Partiu? Partiu Primeira vez que um clipe meu tem dançarino Será que eu vou dançar? Não sei, hein? Ai gente, só quero ver esses dois dançando O que que você acha desses dois dançando, Matheus? Tô apaixonado ali já Pronto, ok Todo lugar que eu vou ficar apaixonado E o pior é que o Miras adivinhou quem ficava apaixonado Não é dali do meio, tá gente? Não é dali, não é dali É de outro lugar, não é Miras Aham Minha, se estrega em mim, se estrega em mim Minha, se estrega em mim, se estrega em mim Olha a animação da criança Dando uns retoquinhos finais Tem bianquinha Vamos recitar e me mostra agora Então me mostra É nessa levadinha que tu mostra Eu não sou o cassino pra você ficar brincando Não pode, não pode, não pode Olha os nudes Para de filmar meu irmão É pra você se soltar meu filho, se solta Vamos ver Bianquinha mudou de roupa Pra variar Bibi, pode sair um pouquinho Vamos passar uma coreografia só Tchau Bianca Você não merece estar aqui, tchau Olha o cara um desses É isso Obrigada Coutinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coutinho galera Coutinho Vamos lá Vamos lá Vai 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 V 55 V 55 V 55 V 55 Vafa V 55 0 Não é de vantagem, não é de vantagem 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 Chegou, chegou Quando eu tô afim Hoje de prova eu encargo Te mostro que não é caras É vontade, sempre vem A noite só tá começando Vai mais bem, galera Tá calor, babinha Pausa pra retocar a maquiagem Descansar, porque tá muito quente Então o pessoal tem que dar uma espiradinha no corpo pra conseguir voltar com energia Senão no clima tá tudo assim, ó Entendeu? Essa noite a gente dizia Essa noite a gente dizia Já tem de drama dentro da alma E não me mostra Tudo que é convencendo a nossa ilusão E se saudar A noite só tá começando 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 Fim das gravações A gente tá morta, exausta, acabada, destruída Mas tirando isso Ficou bom Tô feliz Como é que o pessoal pode assistir? No dia que esse vídeo sair O clipe já vai estar disponível no canal do Midas Então clica aqui no card e vai assistir agora Nesse card? Nesse aqui ó Ok Tchau 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 Tchau